É minha gente, durante essa semana o diretor e o produtor de Street Fighter 6 trouxeram informações sobre como foi a colaboração da Capcom com a SNK pra poder trazer Terry e Mai pro jogo. E no vídeo de hoje eu preciso trazer pra vocês mais informações acerca disso, só que agora em termos de gameplay, pois o diretor, o Nakayama, comentou sobre como está sendo o processo de desenvolvimento desses dois personagens, como é que eles estão abordando o moveset deles e até comentou sobre a possibilidade de participação deles no World Tour, que a gente sabe que é o modo história, aquele mundo aberto lá de Metro City que nós temos no Street Fighter 6 e tudo. Então, temos mais informações bem interessantes aqui pra vocês. Saudações deles, seu Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho de Street Fighter 6 aqui no canal. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema. Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver a notificação dos próximos vídeos. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meuelo.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados aí a Dragon Ball Sparking 0, Mortal Kombat 11 e até mesmo o próprio Street Fighter 6. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente também, beleza meus amigos? Então, vamos lá, porque nós temos uma série de boas informações aqui pra poder passar pra vocês, galera. Estamos aqui novamente no site do Event Hubs, né? Onde vocês já podem ver aqui no título, ó. Diretor de Street Fighter 6 compartilha detalhes sobre como o desenvolvimento dos movimentos de Terry e Mai estão sendo abordados na segunda temporada. Então, vamos lá que eu vou ler aqui na íntegra pra vocês, ó. Ainda estamos todos nos recuperando do grande anúncio de que os personagens convidados não apenas virão para a série principal de Street Fighter pela primeira vez na história da franquia, mas que esses convidados iniciais não são outros senão Fatal Fury e King of Fighters, os próprios Terry Bogard e Mai Shiranui. A tradução tá ao pé da letra aqui, tá, pessoal? Então não reparem se algumas coisas ficam esquisitas, qualquer coisa eu vou arrumando aqui à medida que eu vou lendo também. Este anúncio incrível fez os fãs se perguntarem, naturalmente, como esses dois lutadores externos poderiam jogar na sandbox de Street Fighter 6 e se eles manteriam alguns dos elementos-chave que utilizam em seus próprios jogos. Em uma entrevista recente com os desenvolvedores, a Famitsu, que eu tinha trago pra vocês aqui no último vídeo, inclusive, conversou com o diretor de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, e o produtor, Shuhei Matsumoto, pra entender um pouco sobre esses próximos personagens DLC. E Nakayama-san compartilhou um pouco de sua visão sobre o desenvolvimento de Terry e Mai, entre outras coisas pertencentes aos dois convidados. Passando da discussão sobre M. Bison, outro personagem DLC que está por vir na segunda temporada, a Famitsu perguntou aos desenvolvedores sobre as habilidades de Terry e Mai em Street Fighter 6. Especificamente, eles queriam saber como suas manobras estão se desenvolvendo, e Nakayama respondeu, Há muitas maneiras de interpretar isso, mas, basicamente, nós da Capcom vamos até a SNK e dizemos, esse movimento deveria ser assim, certo? E trabalhamos nisso assim, começou Nakayama, ou seja, eles estão pegando ali uma consultoria da SNK pra poder desenvolver os golpes dos personagens como já era esperado, né? Toda vez, alguém dizia, quero fazer uma mudança como essa, e redigia um documento de design pra isso, e então a conversa se expandia a partir daí. Ou seja, né, quando eles davam sugestão de algumas coisas que eles queriam fazer de forma diferente, pelo que eu tô entendendo aqui, e aí eles faziam um documento sobre isso, mandava lá pro pessoal da SNK, e eles discutiam sobre, né? A Capcom afirma abertamente que está recebendo informações diretamente da SNK quando se trata dos movimentos de Terry e Mai no Street Fighter 6. Como disse Nakayama, o processo deles pode ser interpretado de várias maneiras diferentes, mas uma coisa que está clara é que eles estão elaborando cuidadosamente os movimentos desses personagens convidados com a SNK. Mas uma coisa que está clara é que eles estão elaborando cuidadosamente os movimentos desses personagens junto da SNK. Esse finalzinho que ficou um tanto esquisito, eu não entendi. Até agora, o lançamento de Street Fighter 6 e os personagens DLC receberam muita atenção aos detalhes injetados em seus designs, a gente até comentou sobre isso no Akuma, o que mostra o quanto os desenvolvedores sabem e se preocupam com a história e a tradição. Mais recentemente, vimos um ovo de páscoa secreto para Akuma que permite que você jogue com o Shin Akuma, né? Quando ele faz aquele taunt dele, ele come um negocinho lá no final e vira o Shin Akuma, né? Que a gente tinha visto também pela internet afora. E aí, continuando sobre o próprio Shin Akuma aqui. E tenha acesso a alguns novos movimentos que os fãs anteriores do personagem sem dúvida reconhecerão. Acho que é seguro dizer que movimentos de marca registrados como o Rising Tackle de Terry farão parte do seu conjunto de movimentos no Street Fighter 6 de alguma forma. Mas uma das principais questões para a qual ainda não temos uma resposta é se Terry e Mai podem ver alguns recursos exclusivos que refletem a mecânica que possuem em seus próprios jogos. Com base na experiência anterior, há uma boa chance de que eles tenham algumas características como esta em Street Fighter 6. De volta ao Street Fighter 5, vimos Akira de Rival Schools adicionada à lista de DLC. Nesse ponto aqui, pessoal, a tradução ficou um tanto esquisita, mas basicamente, olhando na versão em inglês que poder trazer para vocês, eles comentam sobre aqueles combos aéreos que ela estava fazendo no Street Fighter 5 que eles trouxeram para o game e tal, que são movimentos, vamos dizer assim, que ela utilizava no seu jogo de origem. Embora a perspectiva de ter Terry e Mai como personagens convidados em Street Fighter 6 estivesse sendo discutida há algum tempo, Matsumoto observa que os dois só ficaram presos cerca de seis meses após a Evo 2022. Os pôsteres que vimos naquele evento que apresentavam a Capcom e os personagens da SNK juntos e se enfrentando foram uma dica da colaboração entre as duas empresas. Embora Terry e Mai especificamente só tenham sido decididos um pouco mais tarde. Afamitsu continuou perguntando sobre as conexões entre Terry e Ken, onde em jogos anteriores eles tiveram interações especiais e se poderíamos ou não ver isso revisitado em Street Fighter 6. Nakayama não pode contar tudo ainda, mas ele explica que a equipe está bem ciente dessa faceta ao desenvolver o próximo conteúdo. Você terá que ver isso depois de jogar com ele, disse Nakayama. Durante o desenvolvimento, estivemos muito conscientes das interações e conexões anteriores entre os dois. Por último, se você está se perguntando o que os personagens convidados significam para o modo World Tour, você pode ter certeza de que Terry e Mai receberão o mesmo tratamento que os outros lutadores da LC receberam. Essencialmente, isso significa que eles serão mestres, você poderá encontrá-los e aprender com eles, e poderá até tirar selfie com eles. Claro, somos bastante específicos sobre a história. Não podemos dar detalhes específicos agora, mas temos cenas em que os fãs definitivamente dirão Ah, é isso, disse Nakayama. Como é uma colaboração, estamos colocando todo o nosso poder nisso, acrescentou Matsumoto. Embora esta visão seja definitivamente apreciada, ainda permanece uma questão importante para a qual atualmente não temos uma resposta. Com Terry e Mai no modo World Tour, isso os torna oficialmente canônicos no mundo de Street Fighter? Provavelmente teremos que esperar até mais perto do lançamento para descobrir. A segunda temporada da LC de Street Fighter 6 começa em 26 de junho com a chegada de M. Bison. Basicamente é isso, caras. Pelo que a gente pode entender, eles estão respeitando bastante o moveset dos dois personagens, golpes clássicos, movimentos e tudo mais, e eles estarão presentes sim no World Tour para a gente poder encontrar, aprender o moveset deles ali para a gente poder usar com o nosso personagem, além de outras interações bem legais que a gente deve ter com eles ali, né? Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam dessas informações aqui que eu passei acerca de Mai e Terry? Deixe aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal